Um pouco de história nestes 10 anos do Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral do Ceará. O programa nasce sob inspiração da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, reconhecida como um marco na luta em prol dos direitos humanos e das pessoas com deficiência. Em 2008, o Congresso Nacional aprova a sua aplicação no Brasil, sendo que no ano seguinte o CNJ recomenda o seu cumprimento a todos os tribunais do país. Estavam postas as condições para que o TRE do Ceará, de forma pioneira, editasse a resolução 401-2010 e criasse o Programa de Acessibilidade. Muitos foram os avanços, mas enormes são os desafios. Estima-se que mais de 2 milhões e 300 mil cearenses possuam pelo menos um tipo de deficiência. Nós temos no Estado do Ceará 7 mil locais de votação. Por isso, vida longa ao Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral do Ceará. Acessibilidade da Justiça Eleitoral do Ceará.